Pois, eu quero dizer para vocês que estão muito impressionados, mas impressionados mesmo, com esse manifesto, vejam só, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu esperava que um manifesto desse tipo saísse de qualquer frente parlamentar, mas não da Frente Parlamentar da Agropecuária. Mas, enfim, é da frente que está saindo. Às vezes, a gente, de onde menos espera, é onde mais surgem coisas. Boas, inclusive. Esse manifesto, ele é corrosivo, contundente e alarmante ao mesmo tempo, porque são 250 congressistas que assinam esse manifesto. E ele simplesmente coloca uma questão que tem sido debatida muito por juristas e pela imprensa, que foi aquele voto do ministro Luiz Barroso no Supremo Tribunal Federal, seguido por seis colegas dele do STF, contra cinco. Ou seja, ele obteve uma vitória por um voto. No que diz respeito exatamente ao tipo de votação para a escolha da Comissão Especial do Impeachment. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal, baseado quase que exclusivamente em cima desse voto do ministro Luiz Barroso, mandou a Câmara começar tudo de novo, em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a pedra de toque no voto do ministro Luiz Barroso foi exatamente a questão da votação secreta, porque ele impugnou a votação secreta, dizendo que o regimento interno da Câmara, ele e a própria Constituição Federal, não contemplavam esse tipo de votação, votação secreta para a escolha dos membros da Comissão Especial. E com isso acabou anulando todo o procedimento que vinha sendo adotado, o rito que vinha sendo adotado até ali para processar a presidente Dilma Rousseff. O que esse manifesto da Frente Parlamentar da Agropecuária coloca? Coloca exatamente aquilo tudo que uma boa parte da mídia e juristas, inclusive parlamentares, vêm colocando. Ou seja, que o ministro Luiz Barroso omitiu deliberadamente quatro palavras que integram o artigo 188 do regimento interno da Câmara dos Deputados quando fala no tipo de votação secreta para as eleições da Casa. Então o ministro Barroso, ele leu esse artigo 188 até a parte em que ele contemplava a eleição por voto secreto do Conselho da República. Bom, aí tem um trecho de quatro palavras seguintes que dizia o seguinte, e nas demais eleições da Câmara? E ele comeu isso aí. Então ele falou que era só para a votação do Conselho da República, os integrantes do Conselho da República, que valia a votação secreta. Mas não leu aquele outro dia que dizia nas demais eleições. Eu hoje estou falando sobre isso aí, inclusive estou trazendo aqui no meu site um artigo do Augusto Nunes em que ele fala exatamente nisso, o Augusto Nunes. Isso aí foi uma esperteza, para dizer o menos, foi uma malandragem do ministro Barroso. E foi, né? Porque todo mundo foi atrás disso aí. Bom, então esse manifesto da Frente Parlamentar Agropecuária, ele coloca essa questão claramente, manifesta a sua inconformidade em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive acusando o Supremo de estar invadindo atribuições específicas do Legislativo, que foi o que aconteceu mesmo por parte do Supremo Tribunal Federal. Então está denunciando isso à nação. Olha, isso aí é grave, hein? Não são dois ou três deputados e senadores que estão assinando isso aqui. É mais da metade do Congresso Nacional. São mais de 250 deputados e senadores que estão assinando isso aí. E eles vão mais longe, inclusive, esses deputados e senadores, porque nesse manifesto aqui, eles estão pedindo o impeachment do ministro Luiz Barroso. E eu acho que é o que cabe mesmo. O impeachment do ministro Luiz Barroso, porque ele deliberadamente, ele deliberadamente fez os seus colegas incorrerem em um erro crasso aí, violentando uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é inadmissível. Então diz aqui assim, ao subtrair a expressão previsão regimental, ocultou dos demais ministros a existência do preceito que previa a votação secreta, tal ou qual realizada, levando uma decisão por estreita maioria. E eles pedem, então, aqui, é preciso constitucionar o dever do Poder Legislativo de zelar. E ele pede a adesão das demais frentes parlamentares para denunciar essa afronta à nação e, mais do que isso, promover a responsabilização junto ao Senado Federal e instar o presidente da Câmara que dê prosseguimento ao fiel exercício da competência da Casa, mantendo a eleição. Então, ou seja, a Frente Parlamentar está dizendo o seguinte, deputado Eduardo Cunha, ignora isso que foi tomado no Supremo Tribunal, essa adição do Supremo Tribunal Federal, porque ela foi inconstitucional, foi ilegal. E, mais do que isso, se promova o impeachment do Luiz Barroso, que, segundo a Frente Parlamentar da Agropecuária, não faz jus à indicação e aprovação do seu nome para a Corte Suprema do país. Olha, é grave isso aí, é pesado isso aí. Vamos ver no que é que vai dar, né? Eu volto amanhã.